Olá amigos do canal do Criatório Lima Campos Hoje eu vou mostrar a vocês uma novidade que eu adquiri hoje Comprei cotornas brancas Comprei 3 fêmeas e 2 machos Eu já tinha 2 normais 2 chinesas Vamos lá soltar elas pela primeira vez aqui no Viver do Criatório Comprei a 5 reais cada uma Todas já estão pondo as fêmeas aqui Vamos ver agora Ali é o macho Então os únicos machos que eu tenho aqui são os brancos Essa codorna aí que ele está correndo atrás é uma codorna do Mápio Ou seja, na ativa ela bate o seu banho Ela só enxerga pelo molho Então não tem como soltar ela, ela menos no que ela voa Porque os prédios dos gatos podem comer ela Ela é muito mansa Então eu não optei por deixar ela no viveiro Porque se eu soltar possa ser que ela voa Aí quem sabe agora com os machos aí não reproduza Valeu galera Deixe aí o like Se inscreva no meu canal Ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Tá ok Hoje é só isso mesmo Mostrar minhas codornas É isso aí galera Quando eu conseguir os ovos aqui Eu vou deitar Quando nascer os filhotos Eu mostraria a vocês Tá ok Tchau 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 Essas aqui são aquelas rolinhas que eu mostrei em um vídeo, elas soltas. Como aqui onde eu moro tem gato, eu prefiro deixar elas no viveiro e soltar elas as vezes só para elas esticadas, como se diz, porque senão pode acontecer de os gatos comerem elas. Essa rolinha que eu encontrei na faculdade quando era novinha, então já tem três anos que eu crio ela. Então essa aqui é toda a cidade e depois ela vem e volta novamente para onde foi criada. Depois eu vou comprar um coxo melhor para ração, porque olha aí como é que a coluna fica fazendo. Não tem ração, chega. E aí 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 Obrigado.